Um troço rápido Aqui um gancho a 90 graus que não se vê Depois ali Uma ponte Depois a parte final, algumas árvores e algumas raízes que podem trazer problemas Vamos para o início do troço com o Kale Ravampera Vem alguma lama no piso E como disse o Ravampera no troço anterior Ele a dizer que Foi mesmo mal para nós, para ser honesto Pequenos carros passaram e deixaram linhas que Projicaram bastante o nosso andamento Ele ganhou o troço, com 2.1 segundos de vantagem parece a Pekalab E portanto, a continuar assim, vamos ver o que é que o Ravampera vai fazer Samy Payari, entretanto, bateu o Mikkelsen Temos de voltar atrás aqui ao troço número 5 WRC2 Melhor tempo agora é para Samy Payari, não para Mikkelsen A estrada de Solberg, que estava para lá todos os outros dois dígitos A estrada mais úmida do que o primeiro trouxe Mas também mais larga A estrada que favorece ou que não prejudica tanto os Hyundai Aqui voltamos a ter piso mais checo Mas muitas regueiras, vejam ali Trata de Alcatrão Entretanto, o WRC2 é igual K1 Perdeu posição para Samy Payari Aqui agora a zona mais úmida Entre as árvores, choveu E o sol ali não penetra E portanto, não seca a estrada O Ravampera a tirar o carro ali para as regueiras Sempre calmo, como vê Parece-me nada com ele Aqui uma zona entre árvores Muito dura, muito difícil Basta aqui ser cauteloso Significa perder bastante tempo A zona ali com muita regueira Ele é uma mudança acima Antes de voltar a reduzir Até aqui Confiança absoluta Não for assim, é impossível de dar de pressa Podia sair daquela zona um bocadinho lento Agora Alphine Evans E Scott Martin Foi Scott Martin com bastante suor no rosto Se já tiveram a trabalhar no carro Portanto, a informação que vem do carro zero Do carro zero zero É que o troço tem algumas zonas úmidas Mas está bem melhor do que o troço anterior Portanto, é menos lama que eu trouxe anterior Portanto, não há aqui agora vantagem para ninguém E já há muitas zonas bem marcadas Com a trajetória bem marcada Violente power slide Mais um Hoje no primeiro parcial Como é que está Alphine Evans face A cada avampera 178 km hora Vamos agora até A cada avampera Chegar ao segundo parcial Fazer 12 km em menos de 6 minutos Alguma lama E uma zona mais estreita Bastar, tem que ser muita confiança nas notas Para atacar nesta zona O andamento de cada avampera Vamos agora para Evans Vamos ver agora no primeiro parcial Alphine Evans está agora preocupada Em defender a sua posição Em terceiro lugar Mais dois segundos Que o avampera Acreditem que é para se ter muita confiança Muita certeza Para andar a estas velocidades entre as árvores Lá tem que ser talento Naturalmente Mas muita confiança No carro e nas notas Para atirar o carro desta maneira Para as curvas Percebemos agora Porque é que Quando se diz que Pelotos do Mundial Vêm a competir a Portugal A outros países Tem outro andamento É por isto Não tem nada a ver Com o andamento Que acontece num campeonato nacional Onde apesar dos Pelotos Conhecerem já Como se eu dizesse De gingera Os troços A verdade é que Andam a um ritmo Totalmente diferente E isso foi visto Quando o Rui Madeira Andou no Mundial Quando o Hermínio Araújo Andou no Mundial Percebeu-se Que o ritmo é muito diferente A exigência é totalmente diferente E portanto É fácil um Peloto Que veio do Mundial Chegar aqui E andar mais depressa Que os Pelotos locais Tem pouco a ver Com o talento Ou seja A ausência de talento Dos Pelotos portugueses Não é nada disso É mais É a questão Do ritmo E do hábito De andar muito depressa E o Rauvampera Vai chegando ao final Do Truss E cá está O final do Truss 8.46.1 Faz Rauvampera Ele na primeira passagem Tinha feito 8.49.9 Vamos falar com Rauvampera Pelo dia frente Já sem aquela água Cali, você estava bastante vocal Na última passagem Dizendo que as condições Estavam muito boas Mas você ganhou a passagem Então o que você tem que dizer A partir do 2º pass? Esse pass foi talvez Um pouco mais claro Mas realmente forte Eu não sei porquê Mas parece que Não havia uma linha de zero Mas era apenas Como os pneus normais Então a linha Foi bastante forte Eu acho Que você está indo muito lento Porque é muito forte E é muito forte Mas não sei Deve ser o mesmo Para todos Eu espero Muito macio Trouxe Muito escorregadiu Quer dizer que Parece que lenda mais Com um carro de estrada Do que com um carro De competição E aqui Finnevance Apesar daquele empenho Todo Continua a perder 2 segundos A média do rally Já vai em 112 km Este trouxe Foi feito a uma média De 116,9 4 segundos perdidos Agora por Alvin Evans Duplicou a diferença Tem que fazer melhor Alvin Evans Atrás vem Eza Pekalapi Agora o Itanak Vem a perder 1,6 Para Ravampere Para Ravampere Ele ia bater bastante O carro ali quase Direto às árvores Agora o Itanak Agora o Itanak E o Itanak E o Itanak E o Itanak Já reliciu A trajetória E Agora até Renovil E o Martin Vidaga Voltamos a Alvin Evans Mas para o Itanak É porque a coisa Teve ali feia 3,8 Recuperar um bocadinho Alvin Evans 4 segundos perdidos Recuperou uma coisinha Fica agora 12,6 De Ravampere Voltamos a Tanak 2,6 4,8 E o Anak 1,8 2,7 7,8 8,8 1 I'm from Está a ficar melhor, a sensação que o carro está a melhorar depois da passagem por parte das assistências mas a dizer que vai ter que andar mais depressa porque perdeu bastante tempo aqui para a Ravenpair está lá que a perder um 6 na primeira parcial vamos ver o que é, de quanto é que está a perder Tanak ali o farto de palha já está quase desfeito Tanak vem a perder 3.4 para a Ravenpair a Ravenpair que disse que o troço correu-lhe melhor portanto se o troço correu-lhe melhor imagina quando tudo estiver certinho agora, T. Renovil chegar ao 1.3 parcial o Inovil a perder aqui 2.3 para a Ravenpair O Hyundai não é tão bom como o Toyota, parece que agora está a chover, o Itanaka perdeu 3 segundos no terceiro parcial, recuperou 4 décimos a Rovampere. Agora está a chover, mas a conseguir segurar o carro, os dois momentos mais quentes para o Itanaka. Agora está a parte final do troço. Carra fugiu de frente e depois ele ia corrigir. Estava a ver a estrada pela janela lateral, o carro ia fugir muito de frente e depois ele ia ter que se empenhar para atrás de ali o carro. 3.5 segundos perdidos. Mas com muito para contar neste troço, o fora está pior em termos de comportamento. Carra ali bastante maltratado na frente. Não são slides, são surpresas, mas acho que está habituado a eles. Mas aquele deixou-me surpreendido, até arregou os olhos. Não vê-la perder 2.3 para o Rovampere. No primeiro parcial, mas agora no segundo. Não vê-la agora a perder 4.5. 4.5 é bastante, vai perder o primeiro lugar. Vou ver o que é que faz essa peca lá. Chegará o primeiro parcial. Aqui vem a perder 1.7 para o Rovampere. Vai ganhar 3 décimos a Evans. Voltamos a Neuville. Está a chover nesta altura. Aqui nas regueiras, o Hyundai não é tão forte como o Toyota. E aqui ainda vai perder mais tempo. 4.9 mais 4 décimos perdidos. Ele vai perder acima de 6 segundos no final do troço. Vamos ver. E vamos ter aqui uma cambalhota na liderança do Raleigh. Já está mesmo na parte final do troço. É agora entrar aqui nesta zona mais rápida e aberta. Fundo. A fundo. E tem que levantar, tem que travar. A entrada para esta zona onde está a parte final do troço. Já chegou aqui já em déficit. Mas recupera bem. 4.4. Esta parte final acabou por recuperar alguma coisa. Mas perde a liderança para Rovampere. Está agora a 2.3 segundos de Rovampere. Agora a Takamoto Katsuta. Mesmo assim, bom troço para a Terra Novel. E aí, vamos lá. Então, é up and down, um ritmo, e eu posso sentir que não é perfeito, mas isso é o que é no momento. Lappi, no segundo parcelo, a perder 4.4, perder 4 décimos para Evans, apenas um décimo melhor do que Newville, agora está a chover, mas não é um troço para o Hyundai, tem muitas regueiras, já liam muitas zonas com regueiras, e para o Hyundai não é simpático. Katsuta vem a perder 5-2 no primeiro parcial para a Ravampere. Aqui ele poderá ganhar alguma coisinha, é a Zappé Calápi, aqui nessa zona mais rápida. Voltamos a Katsuta. Aí está, ela a perder ali, 5.2. Nesta zona ele precisa acreditar muito em si, nas notas e no carro. Ali é uma árvore que se encolheu. O Lick está cá, o Motokatsu está a fazer várias tangentes às árvores. Esperemos que ele chegue ao final do todo sem fazer nenhuma secante. Já percebeu o que é que está a fazer a Zappé Calápi, exatamente. 4-1, ganhou. Eu tinha dito que eu podia ganhar ali qualquer coisinha naquela zona mais rápida e poderá ganhar agora também na parte final. Vamos ver. Isto vai para os 4, 5 segundos de diferença. A parte final é mais... Ui, ali o Carraban há bastante, mas... 4 segundos. Portanto, ele faz menos 4 décimos do que o Neuville e faz exatamente o mesmo tempo de Evans. Portanto, fica tudo na mesma diferença entre os dois. Continua ali num segundinho. Agora estamos com o Takamato Katsuta. Agora estamos com o Takamato Katsuta. É divertido essa senhora, mas sem dramas, sem cobranças, tranquilo. Esta é a parte mais fácil do troço. Katsuta continua a perder tempo. 12,6 segundos. 7 segundos perdidos entre os dois parciais. Agora Pierre Luloubet e Nicolas Gilsoul. Seguimos com o Perla Luloubet. Vem a perder 4,7 no primeiro parcial. Voltamos a Takamato Katsuta. Atenção aqui, bem difícil. Já muito escavada. A Takamato Katsuta agora perdeu apenas um segundo entre os dois parciais. Atação já na parte final do Troux. 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 Não me apercebi, sou sincero. Os dados que tenho aqui é que eles já chegaram aos 190, o Hyundai. Se está à procura da confiança tem quem encontrar, senão se vai arriscar, vai meter um erro e vai acabar fora de prova. Suninen a perder 4.2? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui os nossos colegas do WRC colocaram nas redes sociais um concurso, uma espécie de concurso, para encontrar uma alcunha para Timu Suninen. Alguém disse o Smiley Suninen? Smiley Suninen? Também fica bem, também fica bem, também fica bem o sorridente Suninen, mas acho que o que foi vencedor foi o Timu Sissunen. Termo Sissunen, termo finlandês, para velocidade, para compromisso, empenho, esforço. E então ficou Timo Sissunen, e então ficou Timo Sissunen, e então ficou Timo Sissunen. Timo Sissunen. Timo Sissunen nos corregar um bocadinho. Timo Sissunen. E então ficou Timo Sissunen. Um bocadinho de pressa demais aqui, lento. Seguimos com Pierre Loulou B Acho que é o final do trouxe Trouxe ponto 1 Trouxe segundos perdidos Faz melhor que Katsuta E portanto afasta-se de Takamoto Katsuta Não chega a 10 segundos Mas para lá caminha Para Gus Grinsmith Primeiro dos WRC 2 Segundo classificado do WRC 2 Nesta altura Vamos ouvir o Loulou B É bastante difícil Com um pequeno treino Foi muito demandante E o gol foi maior do que esperado Mas vamos continuar Dereza é mais alta do que esperado Difícil Vamos continuar Se continuar assim Sem que meter erros Vai ser um bom resultado Para Pierre Loulou B Voltamos a Timosunina Segundo parcial para Suninen Vem a perder agora 9 segundos Aqui a perder bastante tempo agora Se ele agora na parte final ganhar tempo É porque perdeu ali na zona mais difícil A meio do trouxe Nas regueiras É o problema do Hyundai Agora é meu lindo Me irrita uma linha Para já Tem direção assistida É meu lindo Voltamos a Timosunina Voltamos a Timosunina Estas regueiras Já muito difíceis Subiram a perder 9.7 Quais 5 segundos perdidos Para Nouvelle Já aproximar-se do final do trouxe Passou o ponte Agora tem esta esquerda Entra numa zona larga Sempre a fundo Está a fundo 160 km hora Agora travagem forte Para esta direita A 90 graus Agora é correr até A bada de tempos Na direita Agora aqui uma esquerda Onde são as placas amarelas Agora a nova esquerda Uma pequena direita E está a tomada de tempos 11.2 segundos Já choveu bastante agora Agora fica longe de Lapi Mas também longe Mas também longe de Lube E de Katsuta Vamos ouvir Sunina Pode dizer que nas regueiras perdeu muitas vezes a frente e lá está, os unidades regais são muito difíceis e ele não quis correr riscos e depois foi-se defendendo perdeu tempo, mas está no final do troço e é o 5º classificado do Rally, portanto e agora um piso mais molhado para o Gus Grint-Smith e toca ali no farfalho a chuva já começa a fazer agora o efeito aqui está, ele agora vai meter para dentro mas o carro escorrega a traseira e em direita Grint-Smith vai também aproximando-se do final do troço 180 quilómetros 170 quilómetros para o Skoda seguimos com o piloto britânico da Toxport vai chegar agora a ponte agora esta esquerda que dá acesso a esta zona mais rápida antes de chegar à última curva à direita o Gancho está a se ver bastante está a se ver bastante está a se ver bastante está a se ver todo a fundo até a travagem para o gol de mão direita agora está bem diferente está bem mais molhado agora sim a passar na tomada de tempos mas condições difíceis para Gus Grint-Smith vamos só ouvir vergon-se 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 aqui a explicação porque é que naquela última curva toda a gente fica preocupada quando o carro vai lá cair ou não mas ele vai dizer que não é de propósito a zona macia desde que não se ultrapasse aquela almofada não há problema agora sim a chuva já está a fazer diferença no piso esquerda agora a fundo até lá a cima está a fundo agora a travagem forte para o Gancho à direita para o Gancho agora esquerda à direita depois ali um pedaço de carro ali no meio e agora a esquerda antes da pequena direita que dá acesso à tomada de tempos mais 2.4 segundos bom tempo tempo respeitável para Emil Lindholm vamos ver o que é que faz André Esmiklsen e Torsten Eriksen Miklsen vai fazer melhor 2.6 do que Grinsmith ML 2.4 down on the fastest time in there an intermittent power steering problem on the previous one were you able to do anything with this yeah seems like we were missing some fluid so we dropped up and but we have a leak so we need to keep an eye on that and especially never know if when we again have some issues so yeah trying to take it but honestly feeling much better with the car now and feeling is good yeah trying to keep it safe so but to be a reabastecer de líquido vai ser diferente e que o sistema ou seja a intermitência vai regressar 1.6 segundos mais rápido que Grinsmith Sami Pajari e Eni Malconen 7.7 segundos perdidos 1.6 segundos how did you take things through there in these conditions it started to rain really heavily so I think we did a good stage with the conditions that we had and yeah we have 8 seconds to Sami it's not a lot so we just have to drive quick and yeah we're in a good rhythm now let's see how how quick he is and if we have to react let's see how quick he is going to go if we have to react or not no trouxer anterior o Sami Pajari ganhou bastante tempo neste as coisas são diferentes Sami Pajari está a perder bastante tempo nesta altura seguimos com o Sami Pajari 1.6 segundos perdidos vamos ouvir a explicação do piloto finlandês para este tempo perdido o Sami Pajari e o Sami o e o o o o e e Eu não sei o que foi para os outros, mas Depois dos primeiros quilômetros começou a pôr muito forte, então eu estava um pouco cauteloso em alguns lugares, mas, sim, a última fase foi muito boa, e eu acho que ele ainda ganhou bastante bem, então nós tentamos continuar assim. Nós podemos ver um grande empurro no próximo? Vamos ver. No outro trouxe correu muito bem, este fioio demasiado cauteloso em certas zonas, mas está satisfeito com isto? É grande que há a ouro aqui, gigante. Não sei o que é aquilo, sinceramente. É grande que há a ouro chega ao final do trouxe, 3.5 segundos perdidos. E Sammy Pyre perde a posição para Egon de Cahour, por um décimo. Agora Robert Wirvers e Craig Drew. Vamos ouvir. O Egon de Cahour? 4.1 segundos mais rápido. 4.1 segundos mais rápido. Egon, wow, 4.1 segundos mais rápido que Sammy, isso me leva a 10 segundos. Bem feliz. Sim, é bastante uma batalha, então eu estou feliz hoje em que evitamos o mesmo cenário do ano passado, porque foi uma cópia do ano passado, até esse último jogo, mas sim, bem, 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 através desse último pincel, talvez eu tento um pouco de descanso, mas isso foi um pouco rápido, então, sim, tudo bem. Egan de Caúra dizer que feliz porque todas as coisas estão a acontecer com o ano passado, as condições são iguais, a chuva, a lama, tudo isso, mas ele está bem melhor, não cometeu erros, está agora no terceiro lugar, está muito satisfeito com isso. Vamos ver o que é que faz agora Robert Virves. Piloto Estónio chegar ao final do troço. E agora vamos ouvir o piloto explicar o que é que aconteceu no troço. E agora vamos ouvir o piloto explicar o que é que aconteceu no troço. Vamos ouvir então o piloto Estónio. ? ? ? ? ? ? ? É um bom momento, um pouco de segundos, perdemos para Lindholm, mas no final corner? Você viu isso daqui? Eu acho que não foi o pior, mas... Sim, é bem difícil, então pode surpreender-te em muitos lugares como este, então não é o único lugar. Qual é a sua nota para o final corner? Diz-a algo sobre usar o banco ou usar o lado da rua? Não realmente. O que diz-a? Acho que deixou-te algo com a 4ª ou a Crest. Não está lá nada a dizer que atira-te para a curva, nem para aquela almofada. E ali é uma surpresa que pode acontecer em muitos outros sítios, diz o Robert Virves. Rovan Pera ganha o troço e passa para a frente do Rally. Depois o Itanak, Elphine Evans, Azapeka Lappi e Terri Noville. Timo Suninan, Pierre Lulubé, Takamoto Katsuta, Andrés Mikkelsen e Gus Grinsmith. Depois o Egan de Kahura e o Milindão, o Robert Virves e o Semi Payari. Cá está a categoriação geral. Terri Noville está a 2-3, Evans a 12-6, Lappi a 13-6, Suninan a 28-7, Lube a 46-7, Takamoto Katsuta a 55-1. Os Mikkelsen é o líder do WRC 2, em 8º e 9º é o Egan de Kahura. Sami Payari perdeu a posição para o Egan de Kahura. Depois Gus Grinsmith, Robert Virves, Marco Bolascia e Emil Lindon. Vamos agora até ao parque de assistências. Boa noite. Sim. Boa noite. Tchau, tchau.